Bom dia, viu? Hoje não teve dancinha, porque ontem eu dancei. Hoje as meninas estão aqui na faxina, porque vocês sabem como eu sou, né? Vocês sabem como eu sou enjoada pra trocar as coisas de lugar. Elas já vinheram, já trocaram meu quarto de lugar. Agora tá no quarto dos meninos. Já bateu tanto na galinha. Ó, fala lá. Vixe Maria. E ela fica com força, viu, Vanessa? Quando roda é assim, ó. Um calor desgramado. Quando ela vem aqui pra casa, só quer ir pra casa e meu quarto com a ligada. Quando eu digo que pobre gosta de se amostrar, viu, velho? Eu tô chique, viu? Gosta. Thaís tá litrada. Ela disse que é a Edilio que ela tá tratando, né, Thaís? Nas coisas de lugar. Cadê você, Vanessa? Vanessa? Tá suada, gente. Perdendo peso a bichinha pra lá. Eu gosto de limpar seu quarto, porque aí eu limpo pra funcionar. Não, gente. Pobre. É pobre. Ela na casa dela, o ventilador dela, só tem uma hélice. Meninas, eu quero água. Já tô saindo, tô deixando fazer nada. Ah! Não, conto pra vocês. Hoje eu botei o feijão no fogo cedo pra elas não verem. Antes dela chegar, botei logo meu feijãozinho no fogo. A Isa, eu também quero água. Vanessa, quem tem direito de beber água aqui, sou eu. Vocês não querem que eu fique de repouso. Eu também quero água. E você vai beber minha água toda. Pronto, eu pedi água. Foi a creche toda. Eu claro que eu pedi água, porque eu quero água, velho. Ela já sei quanto a água. Ó, vamos lá. E eu coloco aqui, ó. Bora, bora. Deixa eu ver. Você tá com a barriga enorme. É água. Cuidado, você não tá com a barriga d'água, viu? Não fica, não. Agora não engorda, não. Bom dia pra quem é de bom dia. Boa tarde pra quem é de boa tarde. Boa noite pra quem é de boa noite. Boa noite, mano. Agora sim, deixa eu falar pra vocês uma coisa. Eu até gosto que as meninas estejam aqui, porque a companhia me ajuda, né? Então, elas me ajudando muito. Mas eles trazem Charles, que é o filho de Thaís, e Yasmin, que é o filho de Vanessa. Aí aqui em casa apareceu uma creche, uma gritaria. Eu até me arrependo, viu? Dá vontade de deixar a porta. Ô, Nina! Ó. Quer danone? O quê? Quer turquinho? Manda sua mãe fazer comprinha. No mercadinho. Ela tá no esquelo. Não, meu amor. Sua mãe tem sorveteria. Sua mãe compre. Quer brinquedo, mamãe? Mamãe vai pegar de brinquedo pra vocês. Mamãe vai pegar e você ir pra casa. Já tá na hora. Bora, Vanessa. A gente com essa casa aí, viu? Por que tá isso? E por que você tá suando pra tratar uma galinha? É a raiva, né, fia? Não, fia. É porque sai muito calor. Ainda com esse fogo ligado, é bom que eu tô queimando as calorias. Vista aí. A sua inimiga tinha uma colchona, hein, fia? E ele só gosta de mulher gorda. Olha o sério, Vanessa. Eu falei. Ela que a inimiga dela tinha umas colchonas. Ela disse que o marido dela só gosta das gordonas. A água tá aqui, gente, colocando tapete. E por que você tá errando assim? É porque isso aqui, quando você bota um, sai outro. Você bota um, sai outro. É, eu tenho vinho, né? Ô, meu Deus. Gente, essas meninas tá arrumando uma casa. São três horas de relógio, velho. Eu quero água. Tenho paciência. Vou receber água agora, fia. Não tem mais água gelada, não. Só tem quente agora. Vai perder peso hoje, hein, fia? Meu amor, já insonha, viu, meu amor? Não, Vanessa. Tá torto o tapete, mulher. Cala a boca, velho. Tem que tirar esse daqui. Pronto. Pronto. E olha que menina que ela fez. Eu dei o outro cortado. Tudo torto, mulher. Olha essa, mulher. O que? A minha galinha, né? Não, meu amor. A inimiga é sua, não é minha? Sua? Um refresco pra mim, de caju. E aí, né? Eu tô esperando pra tomar. O meu, velho. Tá do meu. Tá do meu. Vanessa, a vasilha é de minha avó, Vanessa. Minha avó assiste meus histórios. Não quero nem saber. Eita. Deus é mais velho. Ó, gente, eu acredite. É bom a ajuda dessas meninas, mas também é um... Vanessa broca tudo. Vanessa broca tudo. O que acha, broca? É broca. E fica jogando pra cima de mim, porque se você reclamar, você reclama comigo. Aí, guarda o queimado aí, Thaís. O que me comeu ainda, Thaís? Ele não troca nada, viu? O que? Imagina por causa. Tá um comprinho pra dançar a boca. Obrigado.